Olá my friend, Pio G aqui, mais um videozão aqui no canal do Pio G. Trago pra vocês, tropa, um desafio que eu fiz aí com meus ADM, ficou 3x3, tropa, 3x3. Como que ficou? 2 ADM e 1 inscrito, e 2 ADM e eu, tá bom? A primeira sala era menor de 3, a primeira sala eu não consegui gravar, tropa. Tipo assim, gravou, mas eu não consegui achar mais a gravação, o que eu fiz no meu PC sumiu, porque a minha mãe não estava cheia, não sei se consegui salvar. Mas o restante consegui, então vem comigo, que tem muita jogabilidade, capa, você vai dar muita risada, demorou? Então vem comigo assistir o final e não se esqueça de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Fui! Fala galera, quem achar o editor no vídeo, comenta na descrição o horário que você achou, você vai estar concorrendo um pique de 5 reais, tá valendo, fui! Vambora, tá ouvindo aí, seus vagabundo? Tô, eu moro, tô. Vambora, então. Passou um. Vou marcar a esquerda aqui. Tô sem gelo, mano. E aí, Caio, tem alguém? Bora, Renan, bora, Renan. Eu roubei um. Finalizar, né? É, finaliza aí. Parece que toda hora eu faço isso, mano. Eita, Caiozão. Cadê o outro? A outra é a... A Aratzinha. A Aratzinha. Já tá de bom aqui. Achou? Achei, tá aqui. Vamô, cara! A A Aratzinho e o Rian é safado, mano. Esse aqui é só o Jogando junto. Eu roubei o Rian. Eu não sei quem quer. Não, o Rian tá na casa aqui do meio aqui, ó. Ai, calica. Nossa, mas cara, tá só o óleo. O cara tá farfando aqui, véi. Boa, K7. Por que K7? Fala pra nós aí, por que K7. Arruma o 7K. Kael contra Rianzinho. Já deixa essa 1 pra mim aí, vagabundo. E esse filho da mãe não queria jogar porque as netes estavam ruins. Olha a miséria da net do moleque. Tá boa. 1 a 1, tropa. Desafio tá... Mano, se for colocar, tá 1 a 0 pra eles, né, mano? Ah, sem fone. Matei ninguém. Você matou sim, seu doido. Não ri não, pô. Você matou, eu matei um que tava perto de você. Capa no Frost. Deixa ele comigo aqui. Bom que você derrubou. Ia morrer, mano. Você está mais rápido que a desgrama. Caralho, cara. Boa! Mas não era de branco? Que tinha um chapéuzinho de baia. Marca a direita. Ninguém por baixo aí, ô, Caio? Ah, porque não tem ninguém aí, não. Por que você falou que o internet tava ruim, se essa direita tá boa? Não, mas... Não, mas eu não sei. Eu acho que tava ruim, que... Tinha um cara ali arrumando o forte dele. Não, não. Mano, tô empático. Ai, pela mãe, velho. Marquei a natizinha, ó. Caramba. Olha o cara da lada de novo, mano. Mano, eu pensei que só tinha um, mano. Os caras tavam tudo na escada, mano. Não. É louco, mano. Outra partida eu não fiz nada, tropa. Em sete, sei lá, com as rodadas, fiz mil e pouco de dano. Isso é louco. Não sei jogar não, mano. Eu fui inventar de colocar um fone ali, um fone mais bugado do que eu. Pra nós ficar bugando o quê? É a natizinha. Meu Deus, só peito. Tá aqui comigo. Caramba, eu vou matar quantos só? Só peito, mano. Só peito que eu tô conseguindo matar o cano. O Frost, mano. O Frost, você não pode deixar ele no lugar fechado, não. Que o bicho se tranca. Ele é doido. Tá nem aí. Eu que quiséssefapar a natizinha. Hã? Farpinha a natizinha. Você farpou? Eita, tropinha. A natizinha é brava, filho. Ela é pro coração. Eu queria ela contra a Raquel, só que aí as duas tretou lá antes de começar a partida. Nossa, é engraçado. Rapaz, quem falou pra mim? Ela se emocionou. O negócio. Uma já falou que a outra tinha mais tempo. Aí uma pegou na ferida da outra e desgrama. A outra falou tchau. O vazou da live. A outra ficou lá e... Uma loucura, velho. E vai dar no gelo vermelho aí, Renan. Morreu. Caramba, bicho. Aí eu olhei pro... Pro Kael. Quando eu voltei, fiquei pra um organo. Fiquei, toma. Levei na cara. Paradão. Igual o... Estátua de Jó. 3x3. Hã? Ele vai de dois contos. O da Natizinha, o do Rian, que tá do outro lado. Então. Ah, os caras é tudo lagado. Tem muito pouco. Nossa, levei outro. Na cara. Levei, mano. Caramba, eu tô na base aí. Nossa, troca. Caraca, mano. Ah, não, hein, Renan. Vai farpar a Natizinha, filha da mãe. Papai tá farpando agora. Vai, vai. Nós tava ganhando quando você farpou ou não? Hã? Nós tava ganhando na pontuação quando você farpou. Tava ganhando. Tá dando até capa no vento. Ó, passou um no meio. Que isso? Tá o Xanimin. Tá o Xanimin. Tá o Xanimin. Ah, meu Deus. Caramba, mano. Merda, mano. Nossa. Caramba, acertou. Só vocês tão jogando, mano. Que praticamente eu tô latado. Deu muito tempo aí. Tá muito errado. Tá com isso. Pô, mano. Um cara minha e eu já vem todo mundo acima de mim, mano. Que merda é essa? Quando eu venho acima de Deus, eu vou cair de Deus nos peitos dele também. Mas você não me salvou. É, mano. Foi fofo. Seu nariz. O Freud tava nas minhas costas. Eu tava com um desgrama atirando, filho. Será que quando o mar caiu fica uma cor diferente, mano? Não é possível treinar isso, não. Tem um dentro do celeiro e um atrás. O Rian passou pra cá, pra cá, pra onde? Eu ganhei um. Marcos um, ó. O que é isso, mano? Olha esse maluco facabundo. Mano, que best, mano. A Nath e esses carinha aí. Não, não. Não, Nath tem que ganhar essa aqui, mano. Parada negra, ué. Marquei um. Tô vendo ali. Mas tem o cara marcando já, ó. Minha do que sei, ó. Minha do que sei, ó. Minha do que sei, ó. Tá aqui em cima do container. Uh, aleluia. Eu já joguei uma bocabundo. Uh, 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 uh. Ah, até que fim. A joia rara brilhou a partida. Eu tava precisando disso aqui, mano Que vergonha que eu fiz pra primeira sala, mano Ô, na moral, mano Minha sensação tava gostosa, hein, mano Ô, Renan Ah, não, Caio Fala comigo, Caio Renan Botou a cal Liga a cal, liga a cal, Renan Liga a cal, deu certo, não Caramba Mano, essa night bugando Não dá rolar com nada, não Caramba, tem dois aqui Calma, calma, joga pra mim, joga pra mim Ó, internet Caramba Caramba Vamos pô, vamos pô Não vai perder, vai ficar tudo assim pra isso, velho Vai ter que ganhar essa aqui, trova Vou pôr mais pra nega, mano Boa Tem um aqui, tem um lá Cuidado na torre laranja Cidón, corre, né Cidón, corre, hein Aqui, ó É, ó Ó Ó Ó Ó Ó Boa, 6x6, vamo, vamo, vamo drop PINGA Tem visão de ninguém mano Oh, passou um garagem ali, agacha, agacha Tem um cara na garagem Onde que ele ta mano? Nossa mano, ta acendido agora que eu vi Põe ele nas costas aqui ó Capa nele, dá um tiro 2 de 60 Boa Boa Tem um celeiro aqui A Anaxinha ta comigo aqui, tem um no celeiro Boa Pegou? Pegou Tão tinta ali matado Deitei Cadê? 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 Uuuu Que virada rapaz Que virada malandro 1x1 tropa, 1x1 Agora é a nega meu mano, agora é a nega Caraca meu noco Então tropa, agora é quem vai ganhar o desafio, demorou? Ai Se eu te peco, eu vou de águia Alguém quer gelo? Não Aqui ó Pera não pô Por que? Não quer Não Você é safadinho né velho Passou em já hein Um ta subindo agora Próximo Tem um dentro do galpão 31 Puxando Dei capo ai Ta um tiro no mercado Dei capo Puxando Já era Rota o natezinha agora Lá no fundo Ah troquei de pistola Ah mano Natezinha, tomou sequência de fumar Dei oitenta nela Mano, eu pensei que o cara tinha uma arma e peguei uma uspa ali Eu não vou apontar pra trás pra gente pegar outra arma E eu fui com o confiante né tropa Mas aí né Renan, papa aqui o da miséria Não patei aqui de ninguém Tô brincando pô, nossa mas minha câmera tá toda suada Vamos lá galera Cara, isso aqui vale o título Então Vale o título né Vale o título Melhor do mundo Ó lembrando Ela vai farpar aí depois Em mano Beleza E você é farpado Vou logo farpar a natezinha pra ver se ela ficar brava Ela é brava e ela vai chamar pro x1 fácil Ó a natezinha Tava na escada Ela é do lado lá ó Eu não peguei um Marquei ela Marquei ela Marquei ela, tá muito ligado Tivei mais um aqui Ali na casinha que ela Não me esqueci de ir Marquei Mata Renan Da mãe Eu ia papar Eu ia descontar Eu ia descontar Falei deixa quieto Nossa Mas nesse Renan não tem coração não véi Se eu não farpar não é eu não Hã? Se eu não farpar não é eu tô jogando Mas eu vou falar pra tu E na primeira ela farpou você? Farpou não Eu pensava que ela ia ficar Ia ficar Ia vir boladão pra cima Ah não vei nada Fala pra ele É filho Mas ela Ela deu uma carapinada na minha cara na sua Vixe que eu nem vi o tiro dele Tá assim assim que é ó Tá aqui no container O Renan tá comigo aqui ó Lá no fundo Tem lá no fundo também Tem capa lá no fundo Tem capa não marcada É na atizinha Nem quis matar mano Nossa bugou tudo Derrubei um Derrubei dois Ah mano Esse Miserável aqui Fica me caçando Vai cacete Ele tá miado mano Capa nele Ai você acerta Não Não Vai Renan Vai Renan É seu Renan É seu Renan Não Renan Não Renan Caraca mano Não tinha pixel ali como mano Acabei de um moleque que tava pra fora parecendo uma girafa Não mas pra quem tava vendo aqui a visão aqui ó Cara não tinha como mano Certeza Alguém vai comentar nos comentários do vídeo Alguém vai comentar nos comentários do vídeo Hummm A cabeça da girafa então né Fagabum Boa Não vai ser Não vai ser Eu não vou conseguir O meu PC desligou É Não A Nega É Ah mano que zica, mano, deve ter que se ligar aqui, mano tava com as partidas, ah, tava, tava ganhando se não é que você tem que colocar tudo de volta ah, mano, que isso, cara será que eu confio nos dois ou não? se nós treinava, tava perdendo, mas nos nós, só dois que zica, vamos, vamos então, tropa, isso acontece nas melhores famílias nos melhores canais voltei, tropa a energia acabou voltei, tropa, a energia acabou, mano ah, pelo menos nós voltou, pô, pelo menos nós voltou, mano cara, o... a energia acabou, mano foi por isso, então eu fiquei caindo foi, pô do nada, black cloud o que que eu perdi aí? fala pra galera que eu perdi aí ganhei um round na face esse é meu time, pô o que mais? só? só isso, foi só ah, então foi rápido, então, tropa não perdi muita coisa, não foi a lenda do... tem cara nas minhas costas tem cara nas minhas costas eu acho que tem cara aqui, tropa a barotezinha vai pular aí, ó falei? aí ela pulou, mas não deu capa não eu queria roxar aqui, ó, tá matado mano, esse moleque tá com kriptonita, tropa todo homem me mata, mano confio, cassete, confio vai, 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 vai tcharanã, tcharanã oi, 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 oi atrati boa jogou muito nossa tem muito peito no marcado mano, esse moleque é muito cagado, mano olá a vida dele ah, não, ele tinha vida não tô tirando quando eu falo que ele tá cagado, tropa ô, mano, na moral, mano toda hora que eu vou enfrentar ele, mano eu preciso numa travada, mano iiiih esperar é sério mesmo você vai ver o vídeo, né o vídeo de uma hora não, mas então você vai ver, ué que eu não tô mentindo nesse exato momento aqui, né, tropa vambora ó, marquei um ali ah capa no Kael tem dois aqui no meio e um na esquerda, mano se nós ruxarmos os dois do meio aqui ainda vai fazer a boa matei matei levei aqui, ó ria nas costas aqui caraca caraca, mano os cara correm muito, mano não é possível que o cara tava aqui dentro já que tava lá fora, velho caramba, foi dar uma de X-Main e foi na cara como assim foi dar uma de X-Main, cara foi tentar fazer o impossível, mano hahaha mas por que X-Main não tô entendendo vou dar o melhor, pô, de mim aí aí foi entendemos, galera então quem tá no vídeo nós já entendeu, né entendeu hahaha galera do vídeo entendeu relaxa, entendeu tá bom entendeu é, entendi agora entendi agora tudo faz sentido tem um aqui no caixote e um lá atrás dando costas dando suporte eu não sei onde tá o Rian mano Nathzinha é muito boa, mano um já foi Rian tá do outro lado dá pra pegar a Nathzinha aqui, mano não dá ah, eu pego a pés de um, mano capa nela, ô Rian ah, não peguei a USP, mano de novo, tropa ah, mano eu não finalizei minha kill ainda ela colocou um gelo tão bom ela colocou um gelo perfeito, mano porque eu não consegui pegar as costas dela ali, mano pensei que eu passasse só que eu tô meio gordinho, né, tropa fim de ano aí foi brabo eu também fui querer passar, não fui não tá gordinho também, né, vagabundo eu acho que eu engordei um 7 aqui nesse fim de ano aí, mano eu tava com 83, mano eu tava com 87, velho não cheguei nem perto do meu peso, entendeu eu subi em cima da balança, a balança foi assim, ó vixi ó, o Rian tá aqui na não sei como falar pra vocês e a Nathzinha tá aqui, ó correu pô, mano, por que eu não uso? eu aqui comigo também lá, tem um na frente tem um no meio e um lá atrás lá no fundo, só bugando mira três capas no marcado calma calma que o vinho tá quieto meu Deus, que sense que sense tô de capa nela boa 5x5 tropas esse vídeo que não foi o melhor do meu canal não sei também se vai ser o meu também nem sei depende do editor, o editor vai fazer toda a diferença nesse vídeo por isso que eu pago bem com o meu editor matei um caramba o chefe de besouro aqui em casa depois de chuva caraca a Nathzinha tá aqui, mano tem moral de avançar aqui? muito cabra nesse ai caraca, como que eu morri? salva aqui bota gelo bota gelo bota gelo sai lan navan haha minha vida foi caçando um moleque assim mano ó mano de novo eles conseguiram fazer 6 ao 6 e 1 nas 2 uns tropas cara, eu não quero perder tropas eu sou uma pessoa que não gosta de perder cara Mano, eu vou pegar doze também, mano. O moleque tá pegando doze, filho da mãe. E tá segurando o dedox. Eu também um tiro de doze e um tiro de P40. É louco, eu fiquei... Mano, na moral, eu não sei nem como morri, mano. Porque, tipo assim, eu só de uma olhada assim pra fora da porta. Foi que ele ia pegar um vento? É, só pra dar uma olhada quem que era que tava chegando em casa. Você é honesto, cara. Então os outros podem ir por você aí. Confia, confia. Ah, tem do meu lado, mano. Relaxa, relaxa. Não cai aí, Caio. Ah, não sei a forma. Como você caiu? Tem que ganhar um caminhão aí, ó. E a nossa filhinha tá aqui do lado, mas eu... Tá fora, sério. Ah, o caio aí, ó. Deu B1. Dá pézinho, dá pézinho. Não, não vai ganhar, não! Ah, só tem aqui, só tem aqui. Tá trancado. Tá trancado aqui, não tá trancado não, praticamente pulou pra fora. Só tem ele. Tá no nosso dedo aqui, ó. Calma. Não sei, mano. É um salo ainda. Acabou de sair. Morou. Caramba, eu dei muito capa nele. Eu não tenho visão, meu. Cara, não sou a frente. Eu não sou a frente. Eu não sou a frente. Não! 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 Ah, mano. O que aconteceu com vocês, mano? Nós morremos no trancado. Ah... Eita. Fatality! Pô, mano. O que eu abri meu agora? Agora como que farpa no final? Hahahaha! Hahahaha! Nossa! Jogaram muito. Hahahaha! Esse que tá na sala, mano. Tropa, então esse aqui foi o vídeo. Se eles falarem alguma coisa no WhatsApp, eu pego e coloco pra vocês na tela aí. Demorou? Esse aqui foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha também no YouTube.